Mercado Big Oferta Semana de ofertas no supermercado Big Oferta De sexta a domingo Margarina coalho 500 gramas, R$ 5,79 Biscoito maisena piraquê 175 gramas, R$ 2,99 Açúcar refinado guarani quilo, R$ 3,89 Leite em pó integral mimo, R$ 400 gramas, R$ 11,99 No app Clube Big Oferta Creme de leite mococa 200 gramas, R$ 2,49 No app Clube Big Oferta Coca-Cola menos açúcar 2 litros e meio, R$ 8,99 Cerveja Heineken Latão, R$ 4,98